E Dona Maria do Cambota, do Cambota, do Cambota Oi, pouquinho de cachaça pro nego tomar Dona Maria do Cambota Ela chega na venda ela assarta o mortal Dona Maria do Cambota Ela chega na venda ela manda a botar Dona Maria do Cambota Do Cambota, do Cambota Dona Maria 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 do Cambota E aí